Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, amor? Quinta já? Feriado? Cara do Miguel Feriado? Hoje é feriado e depois que eu comecei... Depois que o Miguel nasceu, na verdade, eu não tenho noção nenhuma Eu me perco no dia, na data, eu me perco em tudo, na hora, tudo E aí a gente vai pela primeira vez jantar fora É a primeira vez, sabia, amor? Primeira vez jantar fora com o Miguel Em um restaurante E a gente vai aqui numa cidadezinha vizinha É bem tranquilinho lá Então é o lugarzinho apropriado pra quem tem filho, né, na verdade E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa noite nossa, né, amor? Esse fimzinho de noite no restaurante Jantando com o Miguel Vamos pra ele Hoje ele dormiu a tarde toda Ele dormiu umas três horas seguidas Eu acho que ele tá muito cansadinho dessas noites que ele ficou sem dormir, sabe, na crise E aí hoje ele dormiu três horas seguidas Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai Tá quietinho, tá bomzinho Eu acho que hoje tá lotado Porque tá cheio de jipe aqui fora Eu acho que tá tendo encontro, né, amor? É encontro de jipeiro Alguma coisa que é bem gostosinha É uma... Uma pousada É uma pousada E é que é bem gostoso, bem legal E aí E aí Gente, eu peguei uma sopa, olha aqui Só que tem bacon Aí como eu não como bacon Eu tenho que ficar tirando da sopa Isso porque é sopa de abóbora Alguém já viu... Você já viu o risco? Não Nunca viu uma sopa de abóbora ter bacon O Miguel tá aqui comigo E estamos conversando Botando um papo na cabeça Tá com sono, né? Gente, chegamos em casa já Então como foi lá? O Miguel no começo ele estranhou um pouquinho Ele ficou bem sério E aí depois que ele se acostumou Eu li alguns artigos que os bebês eles são assim Depois primeiro eles têm que se acostumar com o ambiente E depois eles... Qualquer pessoa pode pegar que eles vão se adaptar Então... Chegamos lá e ele tava muito sério E tipo, estranhando, né? E aí eu peguei a comida primeiro E depois... Aí eu comi E depois o pai foi pegar a comida E eu tô aqui Eu vou tirar a minha maquiagem agora Porque não dá pra dormir assim Gente, sempre que eu durmo com maquiagem Saiu uma espinha na minha cara E aí o pai pegou a comida Comeu E a gente se revezou ali Pra não ficar muito... Pra não fazer muita bagunça, né? Porque agora que o Miguel já tá pegando as coisas E já tá... Querendo, né? Ele já tem quereres Agora quer dizer Ele sempre teve Mas agora ele tem quereres, né? Ele tem aquele... E aí, gente Eu tiro a minha maquiagem Com o shampoo do Miguel Então eu lavo meu rosto Tirando toda a maquiagem Com esse shampoo aqui do Miguel Aí eu lavo com água gelada Esfrego, 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 esfrego E enxago E aí eu passo o hidratante Porque esse aqui deixa a minha pele muito ressecada E aí eu uso esse hidratante aqui, ó Então é muito bom Ter shampoo de bebê em casa Quando você tá com preguicinho De tirar a maquiagem com demacalante E tal Então Usa o shampoo do bebê Bum Oi 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 Quero ir mamar, mamãe Parece que tá querendo babar Eu não quero nem olhar pra cara da babãe O que que é isso? Hã? O que que é isso? Hã? Você não tá nem olhando pra cara da mamãe? Por quê? Fala pra mim O que que teu pai tem? Que a mamãe não tem Vem no meu quarto Miguel Você tem que ficar com a mamãe Com a mamãe 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 Vem mamãe, vem Vem mamãe Vem Vem com a mamãe Vem Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe Miguel A mamãe Miguel Mamãe tem cabelo Pra você pulsar Huh Não é verdade Vem Pataca 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 Hey Com Pode Sir Vem Vem papai Miguel Vem Vem papai Vem Quem papai Quem papai Vem 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 Papai ou mamãe Mamãe protocolo Mamãe protocolo Mamãe ou papai Mamãe faz protocolo Mamãe faz protocolo e tem cabelo E tem mamã O que é isso É papai Miguel Que que é isso cara Que que é isso cara Quem que é o fedor do Miguel Mãe tá triste Quem que é o fedor do Miguel Mãe tá triste Vem mamãe Quem que é o fedor Vê se eu posso com uma coisa dessa Carrega por nove meses Eu pari Essa criança E cadê Cadê Fala com o fedor Cadê o grude que a mamãe tem que ter Não Ai mamãe apita 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 Não quer vir com a da mamãe Apita Socorro 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 Vem Dormindo E ele veio pra casa dormindo Bem tranquilinho E agora já quer mamar Então é isso gente Eu só queria compartilhar Espero que vocês tenham gostado Então comente aqui embaixo também Como é que foi a primeira vez do bebê de vocês Então é isso gente Um beijo E até amanhã